Em Governador Valadares, a Polícia Militar levou para a Delegacia de Polícia Civil um homem que deve ajudar a esclarecer o que aconteceu com Carla Suzy Passos Lopes, de 57 anos, encontrada morta na manhã de hoje. O investigado foi visto caminhando com a mulher às margens da BR-116 no perímetro urbano. Carla Passos tinha ferimentos na cabeça. A Polícia Militar foi acionada por pessoas que passavam as margens da BR-116 próximo ao bairro Vila Bretas, em Governador Valadares, onde o corpo de Carla Suzy Passos Lopes, de 57 anos, foi encontrado. Por volta de 6 horas da manhã, nós fomos informados em via Copom que teria uma mulher caída aqui às margens da rodovia BR-116. Chegando no local, já foi constatado que ela já estava sem vida e com alguns ferimentos na cabeça e algumas manchas de sangue ao redor do corpo dela. Testemunhas disseram aos policiais que a vítima foi vista caminhando com o homem, que tem diversas passagens na polícia. Carla Suzy foi encontrada com ferimentos graves na cabeça. O indivíduo que foi visto com ela na última madrugada possui várias passagens e a gente está em diligências para encontrá-la. O trânsito ficou lento no local. De acordo com familiares, Carla tinha problemas psicológicos, fazia uso de álcool e drogas. A polícia informou que, além do ferimento na cabeça, a vítima foi encontrada com as roupas abaixadas, dando indício de violência sexual. Quando nós chegamos no local, ela estava já com a roupa, com a calça jeans até os joelhos, deitada e a calça até os joelhos, com a camisa e de calcinha. Vai ser feito todos os testes necessários para constatar realmente essa suspeita do estupro. A PM realizou a escolta no local até a chegada da perícia da Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para mais exames. E depois de algumas horas prestando depoimento, o suspeito que foi levado para a Delegacia de Polícia Civil teve a prisão decretada pela polícia. Segundo as investigações, é este homem que entra pela porta da frente da delegacia no bairro de Lourdes. Alguns materiais foram apreendidos pela Polícia Militar, como você acompanha nas imagens, o militar carregando os materiais que foram apreendidos. Amanhã no Balanço Geral, com Nicomédi Felício, às 11h50, outros detalhes da prisão desse homem, que é considerado pela polícia como suspeito de participação na morte de Carla Suzy, de 57 anos. Muito bom. Muito bom.